Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer os eventos sazonais? O que tem aqui no Super 7? Um Alpine, cara. Não é raro. É raro? O que tem para nós fazer aqui? Cadê a loja de Fosaton? Deixa eu ver. Ih, só o carro, né, normal. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer essa placa de perigo aqui. Classe B da década de 70 a 89, tá? Vamos lá, vamos lá. Tem que tomar cuidado para o carro não capotar aqui, mano. E é difícil, né, não capotar. Porque, olha só. Vamos lá, vamos ver. Ah, não capotou. Essa aqui é a BMW M5 1988, tá? Vamos ver o próximo aqui, ó. Qual que é o próximo desafio que a gente vai fazer aqui? Tem esse radar de velocidade. A gente tem que passar aqui com classe B. É a 196 km por hora. Vamos lá, vamos lá. Bateu nas pedrinhas ali e perdeu velocidade, hein. 100 e 200. 200 km. A mesma BMW conseguiu, hein. A mesma BMW. A tunagem tá compartilhada. Qual que é o próximo aqui, meu considerado? Nós temos aqui uma área de velocidade. 196 a média que a gente tem que passar aqui, ó. Ó, esse aqui eu recomendo. Já deixa na quarta marcha e começa a acelerar devagar. Porque esse aqui é tração traseira. Tem uma abaixada aqui. Na abaixada ele acelera muito, ó. Só encosta o dedo no acelerador. 208. Camarão aí. Ah, se ligar o Camaro. Se ligar o controle de tração, dá pra segurar, né? Esse aqui é um Chevrolet 1970. Vamos ver o próximo aqui. Qual que é? Ah, agora são as corridas? Vamos fazer logo as corridas? Tem essa corrida aqui, ó. Que é de rally, né? Classe B. Bora entrar aqui no evento de carros de rally. Tá compartilhada a tunagem do Alpine, beleza? Bora aí, bora aí. Ai, ai. Vamos lá, Alpine. Eu aumentei a final dela. Tava limitando. Coloquei 220. Dá pra fazer todos os desafios, né? Pelo menos o começo com esse carro aqui dá pra fazer. Vai, vai, vai. Nossa, aquele vermelhão ali tá bonito, hein? Ó. Bonito. Ah, não fica friando na minha frente, não. Bora aqui. Gostei dessa pista aqui, por enquanto. Olha só, ele tá 213. Esse carrinho é rápido, hein? Ele é rápido. Hoje nós vamos pegar a BMW. O Monza. É Monza, né? É Monza, né? Esqueci o nome dele, mas parece um pouquinho Monza. É... E o Trueno, né? Trueno, que ainda é um carro bom pra vender no leilão. Bora, 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 bora. Semana que vem parece que vai ser fraco, né? Pera aí só um minuto. Esse carrinho aqui é brabo. Bora, 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 bora. Ele é brabo, ele é brabo. Vai ter o pessoal que vai ficar preso lá no evento da área de velocidade. Certeza. Eu achei ela meio... Se pegar o lado errado, vai passar raiva. Oi, Renato. Pedro. Beleza? Ó. Limitou. Esse carrinho aqui acelera, hein? Qual que é o próximo evento aqui pra gente fazer? Eu vou deixar esse aqui por último. Vou fazer esse aqui, ó. Classe D. Ai, meu Deus. Bora entrar no evento aqui, gente. Vamos lá. Nessa compartilhada do FJ40, 1979. E aquele dia... A gente foi lá na live da Letius. Ih, velho. Eu acho que eu tinha que ter aumentado a aceleração dela. Mas saiu até que de boa. Aí o pessoal escreveu lá... Vim pela Dona Vera. Aí a Letius... Uai! Dona Vera é minha mãe. Ai, meu Deus. Aí eu escrevi lá... Ih, vaso. Ela... Epa, que que é isso? Dona Vera é minha mãe. Ai, velho. Foi o Bruno que inventou esse trem de Dona Vera aí. Isso aí vai dar um problema danado uma hora. Você vai ver. Você vai ver. E a menina lá que me mencionou no Forza... Ela me mencionou no canal oficial do Forza... Aí ela escreveu lá no Twitter... Aí foi um filho de rapariga lá e perguntou... Mucca, essa aí que é a Dona Vera? Olha, velho. Como é que o cara faz uma coisa dessa comigo? Eu passei a maior vergonha da minha vida. Bora lá, tá velha? O carro não acelera, pô. O carro não acelera, hein? Eu tô achando que esse carro é muito pesado, hein? Tô achando que esse carro é muito pesado. Olha, nessa classe aqui, quem joga de volante deve ser legal, né? Porque não precisa ficar segurando muito o carro. Mas só que só vai andar com lata velha, né? Bora lá, tá velha? Bora lá, tá velha? Que Dona Era, rapaz. Esquece essa velha que eu nem sei quem é. E tem mais uma corrida pra fazer, né? Olha, o bicho embalou aqui, ó. É, pelo menos ganhar a corrida ele ganha, né? Lembrando que eu só faço um evento, né? Tem o pessoal que acha que é só uma corrida só. É três corridas de cada categoria. Ó, a gente ganhou a BMW. Ganhamos a BMW porque a gente fez o último evento sazonal e esse agora. É assim que ganha ela. E ganhamos aqui o Komodori. Vamos ver qual que é o próximo agora. Ah, tem mais uma corrida aqui, ó. Ué, de arrancada? Vamos entrar aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui o Camaro Z28 1970. Acho que é a primeira vez na história do sazonal que tem um evento desse, né? Vamos. Já chama a segunda marcha, a terceira. A quarta tá horrível, ó. Mas ele consegue ganhar. Agora tinha o Ben. Ih, ele só tem quatro marchas. Não tem como colocar uma transmissão melhor. Senão ele sobe de classe. Boa, boa, camarão. Boa, camarão. Vamos ver qual que é o próximo aqui, meu considerado. Ah, um evento de tirar foto aqui, ó. Fotografe, fotografe, um Chevrolet Camaro Z28 1979, lá no Vale de Las Hanas. Aqui, ó, Vale das Hanas, gente. Vale das Hanas. Hanas Montanas. Vamos aqui, ó. Esse aqui não é o Bubble Bee, não, é? Olha lá, ó. Camaro Z28 1979. Cara, vamos fazer aqui a corrida online? Vamos lá. Tem que ser carro estoque, né? Bora. Minha sobrinha perguntando se sobrou ver. Coloca. Nossa, eu tô em último. Vamos tirar a batada de ciclo que é maravilhoso, né? Bora, nós temos que ganhar essa. Bora, bora, bora. Bora, irmão. Olha o driver, tá, bora aí? Vocês viram o que ele fez? Que louco. Caraca. Caraca. Hahaha. Ai, ai. Opa, obrigado. Opa, tá. Boa, boa, boa Boa tarde Vamos fazer então agora O Forza Tom obtém e dirige um Ford É um Ford Escort, né, de rally Vamos obter ele Aqui, ó, ele aqui, ó Obtivemos ele, Ford Escort de rally Qual que é o próximo agora? Venço uma corrida de terra? Será que vale corrida de circuito? Vou botar uma corrida de circuito aqui Essa aqui pequenininha, ó Deixa eu configurar ela aqui, ó Colocar aqui a configuração Apenas uma volta, tá? Meu carro tá classe A Tá compartilhada a tonagem Uma volta só, nível turista Bora, publica, vamos Venha Olha lá, o dia 1º de setembro O grid vai pra Game Pass Não, aí compensa, gente De graça vale De graça vale Agora pagar nele não paga, não Opa, obrigado, Miguel Ah, de graça vale a pena, pô De grátis? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá parecendo um carro de drift Isso aqui Ih Ih Jogou o que sabe aí, ó Jogou demais Demais Vamos lá, vamos lá Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos ver qual é o próximo evento aqui, ó É Ganhe 3 habilidades extremas aéreas Beleza, vamos fazer lá nas dunas blancas Bora fazer aqui nas dunas blancas Que aqui tem muito lugar que a gente pode ficar pulando e saltitando É só ficar pulando aqui igual maluco Em alta velocidade Olha lá, voo extremo Voo extremo Aí, ó Conseguimos, conseguimos Qual que é o próximo agora? Ganhei 5 estrelas em placas de perigo Ó, essa placa de perigo aqui, ó Tem que pular 182 metros É só ficar repetindo várias vezes, né? Bora lá, mano É só ficar repetindo aqui várias e várias vezes Até completar o objetivo Desça na velocidade Quer ver aparecer um ônibus ali, ó Ô milagre Vamos lá, vamos lá É só ficar repetindo até aparecer o aviso Você chegou, Aldissian Rodada 1 Começou! 1, 2, 3 Repita comigo Mini missões É só ficar repetindo aqui, gente Várias vezes até aparecer a mensagem Deu certo, deu certo É só ficar pulando lá igual maluco Show de bola Terminando isso aqui, gente O evento sazonal Zero, zero, zero Tchau, tchau.